Vamos lá, continuação de mais uma aula, estou aqui com o modelo Rosiano, está no nome? Rosiano Rosiano Observe aqui o formato do rosto dele, vou mostrar para você aí É um rosto curto, um pouco largo A mesma proporção que ele tem na parte superior, ele tem nas laterais Então o rosto dele é quadrado Eu tenho aqui várias plaquetes, vou mostrar para você São nove formatos de rosto que simboliza Olha do outro lado, lado direito e lado esquerdo A mesma proporção que ele tem na parte inferior, ele tem na parte superior Para eu conseguir dar harmonia para esse formato de rosto Eu preciso afinar as laterais e dar volume aqui na parte superior Quando eu conheci o Rosiano, ele passava a máquina no cabelo todo O rosto dele dava a impressão que era mais quadrado ainda Depois que ele começou a cortar aqui, eu mostrei para ele o lado positivo e negativo Das linhas que ele tem no formato E falei, Rosiano, vamos fazer um corte para combinar e dar harmonia para o seu formato Ele não gosta do cabelo muito curto, porque depois dessa consultoria Ele conseguiu perceber que o cabelo longo na parte superior dá mais harmonia para o formato do rosto dele Então eu vou passar dois aqui nas laterais e na nuca Vou passar um e meio só no pezinho para eu desenhar esse pezinho E na parte superior eu só vou cortar na tesoura, tirando o mínimo que eu possa Trabalhando uma linha mais arredondada Podemos começar? Então vamos lá Começar o corte Rosiano, posso fazer do mesmo jeito de sempre, né? Vou pentear o cabelo dele Vou usar o pente 2 Você pode usar qualquer máquina Pode ser aquela máquina mais simples Eu estou usando essa aqui Essa aqui não é brasileira essa máquina Eu comprei em Portugal Uma máquina bem legal Só que eu vou testar essa Ela faz um pouco de barulho, mas é bem legal Observe que eu sempre vou direcionando o pente em 90 graus Vou subindo e descendo sempre em 90 graus Você pode chegar mais perto na hora que eu estiver passando a máquina Tá bom? Ó Eu coloco esse dedo aqui, ó, na parte superior Para eu apoiar a ponta do pente Para eu não fazer aquela curva Eu não quero fazer essa curva aqui, ó Aí eu sempre deixo esse dedo na parte superior Aí eu vou apoiando Posiciono meu dedo aqui E vou direcionando a máquina Sempre em 90 graus Pode vir mais perto Eu estou trabalhando uma linha reta O rosto dele é retangular Ele já tem uma linha reta no formato do rosto Aí eu vou direcionando a máquina No sentido da linha do formato que ele tem Trabalhei o pente 2 Agora eu vou usar o pente 1,5 Só no pezinho Onde eu faço o acabamento Ó, ele tem uns rodamunhos subindo e descendo aqui Aí eu passo a máquina subindo E vou descendo conforme a nascente do cabelo Todas as direções Eu preciso passar o pente E vou descendo conforme a nascente do cabelo 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 do outro lado eu faço do mesmo jeito que eu fiz do lado direito e do lado esquerdo sempre seguindo da mesma forma ó, trabalhei lá com o pente um e meio aqui do lado esquerdo também com o pente um e meio vou limpar o meu cliente eu procuro modelos que é cliente do dia a dia porque tem muitos profissionais que procuram aquele cliente e fazem um corte que não é um corte que você vai conseguir usar no dia a dia esses cortes aqui desse curso são cortes que você vai usar no dia a dia que você vai ganhar dinheiro ó, agora eu vou molhar vou molhar com borrifador tá vou ligar aqui ó, já molhei o cabelo dele esse cabelo já está lavado eu estou molhando para ficar mais fácil para cortar agora eu vou usar uma tesoura fio a laser que é aquela tesoura que tem as micro serrilhas na lâmina não pode esquecer toda vez que você for fazer a forma você precisa trabalhar com essa tesoura eu trabalhei o primeiro ponto que é o ponto 1 aqui na nuca segundo ponto lado esquerdo e terceiro ponto lado direito agora eu vou trabalhar o quarto ponto ó aqui na parte superior vou direcionar essas mechas em 90 graus a posição que está os meus dedos está na horizontal eu não vou tirar muito ó vou tirar muito pouco só para refazer o corte e para eu conseguir dar harmonia para o formato do rosto dele quando eu direciono a mecha eu sempre estou seguindo a mecha guia que eu já cortei baixa um pouquinho só trabalhei o quarto ponto agora eu vou trabalhar o quinto que é o lado esquerdo aqui ó da frontal agora eu faço uma pequena curva nos meus dedos seguindo a curvatura da cabeça vou direcionando sempre em 90 graus pegando a mecha guia que eu já cortei ó trabalhei o quinto ponto agora o sexto ponto lado esquerdo da frontal todas as vezes que eu direcionar a mecha em 90 graus eu preciso medir aqui a mecha com essa mecha guia aqui da do ponto 4 e sempre fazendo a curva seguindo a curvatura da cabeça ó a mecha guia está aqui ó vem de perto está aqui a mecha guia e eu vou cortando vou curvando os dedos isso aí trabalhei o quinto ponto e o sexto ó quinto e sexto agora o sétimo ponto é a conexão da parte inferior com a superior eu vou direcionar as mechas em 90 graus e os meus dedos aqui vai ficar na vertical ó trabalhei o sétimo ponto sempre penteando o cabelo para trás se o cabelo é para trás você vai penteando para trás se for para frente você vai cortando e penteando para frente entendeu se o cabelo for de lado você pode pentear sempre para frente depois você coloca para o lado agora eu vou trabalhar o oitavo ponto eu posso trabalhar na parte de trás começando aqui nessa direção e trago até na frontal por quê? para ficar mais fácil da pegada aqui eu consigo pegar de forma mais precisa se eu for cortar assim pela frente o movimento do meu braço vai ser muito agressivo então eu prefiro começar de trás para frente fica mais tranquilo sempre direcionando 90 graus e aí eu vou conectando a parte inferior com a superior isso aí trabalhei o oitavo agora é o nono ponto quando eu trabalho a nuca aqui a parte de trás da nuca que é o ponto 1 depois o ponto 2 ponto 3 ponto 4 ponto 5 ponto 6 e eu faço a conexão nas laterais sobra o ponto 9 que é mais ou menos nessa direção aqui nesse topo o que eu faço? eu vou conectar a parte inferior com a parte superior sempre fazendo uma curva para eu não achatar a cabeça do meu cliente aqui eu preciso ter uma curvatura aqui que é onde faz o acabamento da cabeça com a nuca olha que legal observe que eu vou fazendo uma curva para conectar com a nuca olha se eu tirar muito aqui eu vou acabar vem cá vem se eu tirar muito vou acabar fazendo isso aqui deixando a cabeça do cliente achatada aqui nessa parte olha como fica legal aqui trabalhei toda a forma do corte a forma é quando você vai modelando a proporção da cabeça agora eu preciso dar os efeitos para eu dar os efeitos o que eu vou fazer? eu vou conectar desfiar tirar essas marcas que fica na lateral e na parte de trás aqui ó todas essas marcas vou secar e finalizar o corte agora eu vou trabalhar esse corte seco vou secar ele e mostrar aí pra vocês espera aí vamos lá antes de secar só vou tirar umas pontinhas que ficou aqui ficou umas pontinhas ó eu vou direcionando em 90 graus e vou fazendo um pente corrido pra tirar essa marcação desse lado eu vou fazer o mesmo procedimento ó eu vou É isso aí, agora eu vou secar como eu tinha falado Eu dei uma secada no cabelo dele, sequei assim por cima mesmo Eu dei uma passada na escova, agora vai ser o pulo do gato Eu vou ensinar para você aqui uma técnica que são poucos profissionais que ensina Depois que eu fiz a forma, que eu trabalhei toda a proporção da cabeça Eu sequei o cabelo, geralmente fica uns lados, umas pontas mais altas, mais baixas Ao invés de eu pegar a tesoura e ficar cortando assim as pontas, arrumando esse corte Eu pego a máquina de corte, coloco um pente mais alto, pente 4 E vou modelando toda a proporção da cabeça, tirando as pontas com o pente da máquina Aqui eu vou tirando todas as pontas Eu costumo colocar o cliente direcionado para frente do espelho Porque aqui eu consigo, olhando lá no espelho Eu consigo saber as pontas que estão mais baixa e mais alta Baixa aqui, nessa direção Agora eu vou trocar, pegar um pente maior Que é o pente 6, que eu vou trabalhar a parte superior Tirando todas as pontinhas que estão passando Eu sempre gosto de pegar os cortes do dia a dia E os cortes mais difíceis de fazer Porque quando você entra na internet, tem vários cortes de cabelo Só que eles pegam modelo que tem um cabelo muito fácil de cortar E aí fica fácil para entregar para você aí um trabalho legal Aqui não Eu pego um cabelo do dia a dia E faço o corte e mostro para você como ganhar dinheiro no dia a dia Ó, pente 6 Eu vou flutuando ele na parte superior do cabelo Tirando só algumas pontas que estão passando E aí eu vou modelando todo o corte E aí eu vou modelando todo o corte Observe aqui Que eu uso só a ponta do pente E eu vou levantando a máquina Eu não posso colar ela no couro cabeludo Se não eu vou tirar muito Tá vendo aqui ó Se eu passar Vai tirar todo esse tupete Eu ligo a máquina E passo a máquina flutuando na parte superior Para tirar só as pontas Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou pentear Você acha que está bom esse comprimento Ou quer que tira mais Está ótimo Está bom É bom Para tirar todo o moinho Eu pego a tesoura desfiadeira E vou Dar uma pequena tesourada aqui Ó Tirar um pouco o volume Para melhorar Essa Essa conexão aqui Para dar uma melhorada Dou uma pequena desfiada Tira esse volume Fica mais fácil Para conectar É isso aí Eu uso muito essa tesoura Para finalizar o corte Ó Que legal Fica mais leve Cabelo Cabelo Viu Geralmente Essa tesoura Eu uso mais Para finalizar Pode ser corte masculino Corte feminino Tirar essas marquinhas Ó Que fica Abaixa um pouquinho Só É a hora do capricho Onde Vou caprichando Para deixar o corte Mais bonito E Um pouquinho só assim Agora eu vou fazer O acabamento Aqui no pezinho Para eu finalizar o corte Primeiro eu vou passar A maquininha Primeiro eu vou passar Essa maquininha Para depois eu passar A navalha Vou limpar O meu cliente Sabe por que eu chamei O Rosiano Esse modelo Para vir aqui hoje Participar dessa aula Porque é um dos cabelos Mais difíceis que tem É Que eu faço aqui No meu salão Porque o cabelo dele Tem umas falhas Se não souber Deixa a cabeça Muito chata Aí dá a impressão Que o rosto dele É mais quadrado Eu sempre deixo Mais alto Na parte superior Ele tem umas falhas Até na lateral Aqui ó Aí eu preciso caprichar Para não ficar Aparecendo o couro cabeludo Olha aqui ó Algumas falhas aqui Aí eu vou finalizar O pezinho E aí já dá uma Grande melhorada Ó O formato do rosto dele É quadrado Quando eu vou trabalhar O pezinho Finalizar O acabamento do corte Eu nunca faço quadrado Eu faço sempre arredondado Porque uma linha Equilibra a outra linha Para dar mais harmonia Para o formato do rosto dele Vamos lá Ó Aqui na lateral Eu vou trabalhar Uma linha reta E na parte inferior Eu vou arredondando Uma linha reta Aqui E aqui Eu vou arredondar Depois eu vou passar A gilete Aí fica mais desenhadinho Do outro lado Do outro lado eu vou fazer O mesmo procedimento Trabalhar uma linha reta E na parte inferior Eu já vou arredondar Trabalhei Os dois lados Agora Vou fazer o meio Ó Peguei essa ponta Que eu fiz Do lado esquerdo E vou conectar Com o lado direito Quando eu passar A gilete Vai ficar Mais desenhado Ó Tem que ter cuidado Aqui ó Na orelha Para não subir Muito Só vou limpar Tirar alguns Pelinhos Aqui na lateral Observe Que na lateral Ele nem tem Muita costeleta Muito pouco Eu vou tentar Desenhar Da melhor Forma possível Ó Para eu conseguir Fazer um desenho Na costeleta Assim antes oatmeal Lembra 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 do outro lado eu vou fazer o mesmo procedimento até o acabamento do pezinho dele não é fácil fazer porque não tem muito cabelo aqui ó consegui fazer um desenho ali agora eu vou passar a navalha vamos lá eu vou passar a navalha eu usei eu usei o shampoo aqui ó nas laterais na parte de trás é um shampoo de cabelo normal geralmente eu uso uma folha assim ó para apoiar para limpar a navalha vou ficar desse lado aqui fica mais fácil lembra que a lateral aqui estava difícil para fazer trabalhei com a maquininha e aqui eu vou com a gilete limpando o máximo que eu posso vou fazendo uma curva eu do outro lado eu vou fazer a mesma coisa sempre o mesmo procedimento já uso o canto de trás aqui ó da navalha para fazer ó do outro lado eu usei essa ponta desse lado eu vou usar o canto da navalha aqui eu viro a navalha assim ao contrário e aí e aí Baixa reitinha assim. Isso aí, agora eu vou dar uma escovada nele e finalizar e mostrar para você, tá bom? Ó, é isso aí, pode vir. Ó, sequei o cabelo dele, olha a diferença da harmonia que deu no formato do rosto, deixei mais alto na parte superior, trabalhei uma linha reta nas laterais e na nuca, olha a diferença. Sempre é bom quando você finalizar o corte, você escovar, dar uma arrumada, fazer um penteado de mostrar para o cliente de uma forma mais fácil para ele finalizar. E quando ele finaliza, aprende a finalizar em casa, ele vai ficar mais feliz com o corte. O corte ficou bem legal. A finalização foi só a escova. Eu trabalhei uma pomada, usei essa pomada aqui ó. É uma pomada em pó, não vou falar a marca. Fazer uma pomada em pó, passei no cabelo e aí ficou esse corte bem legal. Gostou? Gostou? Ficou legal? Muito bom. Gostou, Rosiano? Muito. Ficou bom, né? Muito bom. Olha esse penteado, como combinou. É, consegue observar que o seu rosto deu a impressão que alongou? Deu uma alongada. Deu uma alongada? Não tá mostrando aquela imagem de um rosto quadrado. Mudou completamente. É isso aí ó, finalizei o cabelo com escova. Usei uma pomada, que é essa pomada aqui. É uma pomada em pó, você pode procurar aí na internet. Depois que eu escovo, olha o cabelo, olha como fica. Tira aquelas falhas. Fica um cabelo mais harmônico, combina mais com o formato do rosto dele. E é isso aí. Aprendeu? Então vamos para a próxima aula. Seguindo.